Gente, eu tinha pausado o vídeo Porque Eu ia botar meu fone de ouvido Pois então aqui ó A gente tá no capítulo anterior que é o 1 Agora vamos pro 2 Gente, eu tava um tempinho né Então Eu tinha apagado alguns vídeos Que era do E outro negócio É um app que eu vejo O Os vídeos Pra depois eu postar Então Eu tinha apagado alguns vídeos Porque eu tava sem espaço Porque eu só tinha um vídeo pra postar Só por 1 minuto E 1 minuto eu tava pra postar Porque esse vídeo de Stickman É muito longo Vocês vão Aqui ó Vocês vão falar com a cientista aqui Vou me ignorar Porque vai ser um pouco difícil Pois então Vocês vão seguindo Mano, tá bugado Aqui vocês Essas pedras que vocês tiverem um X Tem que quebrar Porque eu já tinha quebrado algumas ali Porque eu tava Porque eu achei que o vídeo não ia dar tempo Porque eu tinha apagado alguns vídeos De 6, 5 minutos Tem outro aqui Tem algum faltando Tá ali ó Acho que o dele já tinha quebrando Ah, ele já tinha quebrado sim Pronto, esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto Porque ele deve ser dos 5 ou 4 minutos Pode confiar Agora a gente tem que ir aqui ó Aí eu vou transformar essas pedras em pedras Sei lá o que Essas pedras Uma pedra Sei lá o que Ela vai pegar Essa Não sei qual é o nome disso Bom Tá vendo aqui ó O casco tá sendo protegido Ok A tartaruga tá protegida pelo casco Porque ela não gosta de luz O único jeito de matar essa tartaruga É só você Quebrar o casco Essas pedras aqui Vocês também tem que fazer a mesma coisa Quebrar elas Porque elas Atiram fogo Ai Eu não quero perder nenhuma vida Tome Tá gente Amanhã Eu gravo vídeo Ai 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 Vale tá com o nariz entupido É Vai entupindo os outros Filho de mamãe Não Filho da pedra Você já já viu Ai Mano Aqui tá um Um calor Eu tô falando sério Aqui em Fortaleza Tá calor mesmo Mano Isso aqui Porque eu Teve que fazer um vídeo Só que só Deve pra fazer com Um minuto Pois então Foi aqui que eu ganhei Aqui A A quinta vida A quinta vida Eu ganhei aqui ó Se você matar ele ó Ai Vai aparecer o coração aí É Eu não tenho medo De nada Toma 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 Ai Meu Deus do céu O que tá acontecendo aqui Que eu não tô conseguindo mais não Uhul Ratozinho Tô apaixonada por tu Vem Aqui ó Essa árvore eu comprei Exatamente pra você Ai Ainda bem que eu ganhei uma vida aqui Cadê a vida Ah Eu já tinha pegado Ih Meu Deus do céu Vem Rato Shani Vem Shani Vem pra árvore Ai Ainda bem Eu tô com medo Blaster Porque eu tô com meia vida Eu não vou deixar aquela pedra Pra lá Eu vou deixar aquela pedra Pra lá Tá Esse vídeo vai ser De cinco minutos Gente Vocês tão vendo que a árvore tá muito pequenininha né Faz assim ó Um rabisco muito grande na árvore Que Adivinha o que acontece ó Yes Pronto Agora tem mais negócio aí Ai meu Deus Quero nem saber se tem essa placa Ai gente Esqueci de mostrar um negócio aqui pra vocês Cinco minutos depois Finalmente tem chegado aqui ó Mano porque tem que ter aqui ó Eu minero se eu quiser Calha a boca que eu não mando em Que eu não quero nem saber Aqui ó Adivinha o que tem aqui embaixo Um buraco Olha o que tem embaixo do buraco Tá Ah Ah Então vamos lá Vocês só matam É Vocês só conseguem matar essa bicha Só se vocês Sem querer mostrar a cor Então Aí vocês só matam ela com a espada Lápis de espada Que eu já tinha Que eu tinha ouvido alguns vídeos Comum aqui Não acredito Os caras tão me chamando de traficante Só até que é Só tô aqui pra salvar o mundo O mundo tá cheio de tinta Por culpa Por culpa do Invisível O invisível Isso Exatamente O invisível Invisível Ah não Jubileu Chega nem me lembra Ah o Falaf Me lembra Não tá muito difícil Vocês não podem ajudar esse cara Porque ele vai ter uma cor Bem ali atrás Só que vocês não Só que esse vídeo Era nem pra te ensinar Um ano se passou Aleluia Cheguei Pois é Aqui atrás Tá O O O segundo capítulo Pois então Que era Está aqui Pronto Adeus gente Bye bye